Oi pessoal, pilotando o fogão com a Lely na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha e a receita de hoje é um petisquinho de batata, super diferente, eu tenho certeza que vocês vão amar Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui, eu tenho aqui 5 batatas, essas batatas elas são pequenas o que eu vou fazer para poder deixar de medida para vocês? Eu estou com uma balança aqui, eu vou pesar mas se vocês não tiver balança, olha só, são 5 batatas pequenas, vou tirar, esperar zerar e vamos colocar olha, deu 211 gramas, eu vou amassá-las, elas foram cozidas com casca, tá? é simplesinho, gente, é baratinho, vocês não gastam muito para fazer com essa receitinha ó pessoal, amassei bem, agora eu vou passar aqui para essa tigelinha, eu vou bater esse ovo e vou colocar aqui, gente, olha, coloquei a metade, metade do ovo, cheirinho verde, cheirinho verde meu está molhadinho porque ele é congelado, eu vou usar sal aqui porque a minha batata ela foi cozida sem sal vou colocar aqui uma pitadinha de sal aqui, ó, uma colher bem cheia de queijo, queijo parmesão agora vamos mexer isso aqui ah pessoal, sabe o que eu vou colocar aqui também? que fica gostoso com batata, orégano ó, vamos colocar um punhadinho, ó, de orégano a nossa intenção é que a massa não fique muito molenga é por isso que eu não coloquei todo o ovo e também, porque meio quilo de farinha vocês fazem, usam somente um ovo uma colher bem cheia, ó de amido de milho vamos colocar duas colheres bem cheias de farinha de trigo mexer com a colher, né gente? mexer com a colher porque como eu vou mexer aqui agora com o garfo? não tem como, né? olha a nossa massa pronta olha, tomando formato todo mundo diz que a quarentena tá dando uma fome dentro de casa com as crianças crianças querem novidade isso aqui, ó criança vai amar e adulto também pronto massa prontinha agora nós vamos fazer vamos modelar esses salgadinhos o modelinho do nosso salgadinho ele é assim, ó é uma tripinha e essa tripinha pra vocês fazerem ou vocês usem óleo na mão ou então faça como eu passe na farinha de rosca porque como nós precisamos passar na farinha de rosca depois assim fica bem mais fácil olha só vamos fazer várias tripinhas assim desse jeito várias tripinhas não cordõezinhos, né gente? vários cordões nós vamos cortar os nossos cordões da maneira do tamanho que a gente quiser ó eu vou passar aqui pra tábua a minha panelinha ali de óleo já está pronta e eu vou fazer assim com todos eles gente isso rende muito rende demais vocês não tem noção tá dando pra vocês verem aí gente gravando sozinha é um problema, né? as vezes não fica aquele foco direitinho a farinha de rosca tem disso aqui, ó as vezes você quer deslizar a massa você não consegue eu vou cortar aqui e vou fazer aqui com a mão tá vendo, ó ó vou vir pra um canto aonde não tem tanta farinha de rosca vocês nem precisam cortar se vocês quiserem fazer do tamanho que vocês quiserem já sem precisar cortar não precisa aqui, ó eu quero o meu assim, desse jeito então eu tiro daqui ponho aqui preparo tudo e depois a gente frita ver o óleo bem quente tá vou trazer vocês pra cá vamos ver aqui com um pedacinho pra ver como é que tá esse óleo parece que tá bom lendo eu não consegui fazer a receita se seguir os passos direitinho qualquer pessoa faz no final dá certíssimo é só acompanhar o passo a passo ó é rapidinho frito olha só ó porque gente a batata já tá cozida não é verdade batata cozida então é muito rápido ó e vocês podem fazer ele grandão ó pode fazer também tipo palitinho vou botar esse outro grandinho aqui ó pessoal olha só é isso daqui olha como que ficou lindos né vou terminar de fritar o resto o restante ó não percam o molho especial que eu vou fazer pra vocês comerem com esse petisco e também com batata frita viu como eu disse batata frita salgadinho se você quiser botar no sanduíche no sanduíche também dá pra botar é um molho muito bom como eu disse eu só não vou fazer hoje porque eu não tenho todos os ingredientes aqui tá mas é ingrediente que geralmente você tem em casa então vocês aguardam que hoje mesmo hoje mesmo mais tarde eu vou estar postando esse molho assistam esse vídeo pegam a receita e aguardam o molho no segundo vídeo hoje ainda no canal tá que vai estar então é isso aí se inscrevam compartilhem o vídeo deixem os likes se vocês acharem que eu mereço e compartilhar também né gente se eu merecer tá bom e me acompanha também lá no instagram curta a minha página no facebook e é isso vai estar o link das minhas redes sociais vão estar todo aqui na descrição do vídeo tá bom beijos e até mais tarde com o molho e o meu beijo hoje vai pra Ana Maria a Fátima a Mirelle e Gustavo Lira ó obrigado por vocês assistirem aí o pilotando fogão com a Lene e por ter feito as receitinhas um fez o pudim o outro fez aquele frango no forno e o outro fez o frango na frigideira ó ficou excelente o pudim de banana então ficou maravilhoso eles mandaram a foto pra você mandaram a foto no instagram só esqueceram de deixar de me marcar mandaram a foto não me marcou não me marcou não teve como eu repostar aí fiquei perdida quem manda a foto e me marca aí dá pra eu repostar tá gente faz isso tá bom manda como Arthur manda marca ela no instagram tá bom se você quiser beijo só mandar uma mensagem lá também tá bom eu tô tão importante né mandando um beijo pras pessoas tchau gente tchau tchau